A polícia pode estar perto, hein? Pode estar perto de encontrar, atenção Brasil, a empresária de 34 anos desaparecida numa área de mata. Põe no ar. Dois de nove dias, um cartão de crédito encontrado na mata pode ser uma pista sobre o desaparecimento de Daniela Cristina Guterres Moraes, de 34 anos. Foi encontrado um cartão de crédito da irmã que está desaparecida. Daniela morava em Santa Catarina e veio para Teutônia, no Rio Grande do Sul, passar uns dias na casa da irmã biológica. Ela é uma empresária, ela tinha um salão de beleza lá em Santa Catarina, mas já estava fechado o salão de beleza. Onde ela morava, lá segundo os familiares, ela entregou o imóvel e também doou seus pertences e veio passar a virada do ano aqui em Teutônia, na casa da irmã. A última vez que foi vista foi no dia 31 de janeiro, quando uma câmera de monitoramento flagrou Daniela com o celular na mão. Uma das câmeras identificou ela caminhando, no mesmo dia que ela desapareceu, duas horas depois, essa imagem que está aparecendo, ela caminhando em direção a um mato que tem a uns dois quilômetros da casa da irmã dela. Ela estava caminhando sozinha, com o celular na mão, e aí nós focamos naquele ambiente ali, naquele ambiente fazer as buscas, né? Diante das dificuldades com o sinal do telefone, a polícia está atuando também com cães farejadores no meio do mato. Os animais já acusaram a presença de Daniela em alguns pontos. Os cães, então, identificaram que seriam, sinalizaram que seria a desaparecida que esteve naquele local. Era um milharal. Ela, porque deu para observar, ela ficou ali algumas horas. Também tinha perto um pé de goiabeira em que ela ficou, os cães sinalizaram que ela ficou algum tempo ali, então, nós pensamos que ela tenha se alimentado disso. Informações preliminares dão conta de que Daniela foi adotada com aproximadamente cinco anos de idade e somente em 2021 voltou a ter contato com sua família biológica através das redes sociais. Ela tem uma filha de oito anos que está com o pai na cidade de Mafra, em Santa Catarina. O ex-marido relatou que estão separados desde maio de 2023. Além dos sinais dados pelos cães e do cartão encontrado na mata, outro fato intriga a polícia. As postagens de Daniela nas redes sociais antes de desaparecer. No dia que ela desapareceu também no Instagram, ela postou muitas mensagens desconexas, né? Ela colocou que também colocou uma mensagem assim, fazendo menção do Rio de Janeiro, colocou uma foto das malas em cima da cama, mas ela deixou as malas, ela só foi com a roupa do corpo e com esse celular na mão.